E aí galera, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje, dia 23 de outubro de 2016, é a frase seguinte O amor não se define, sente-se. Se quer ser amado, ame. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo na sua rede social. Beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!